Em junho deste ano, o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. A cidade do Rio de Janeiro vai receber representantes do mundo inteiro para tratar de questões como sustentabilidade, produção e consumo para as próximas décadas. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Diferente das conferências que acontecem todos os anos, a Rio Mais 20 olha para um futuro a longo prazo, para as próximas décadas. 100 chefes de Estado, segundo a ONU, já estão inscritos para discursar durante o evento, que acontece de 13 a 22 de junho no Rio de Janeiro. A Conferência das Nações Unidas pretende renovar o compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável e tratar também da questão da erradicação da pobreza. O principal desafio, segundo o negociador-chefe do Brasil para a Rio Mais 20, é encontrar um equilíbrio entre as áreas ambiental, econômica e social. E mais, entrar num consenso entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos sobre a coordenação desses temas na ONU. A Rio Mais 20, no fundo, vai ser a tentativa, que eu acredito que vai ser bem sucedida, de formalizar e tornar possível que o desenvolvimento sustentável seja realmente o paradigma do futuro. Os governos já preparam um rascunho com as contribuições dos países para o documento final da conferência. Outro desafio é encontrar padrões sustentáveis de produção e consumo. Isso passa pela mudança de comportamento. Na medida em que encararmos o processo produtivo como um todo complexo, isso não é para amador, isso é para profissionais de alta capacidade, não investirmos na pesquisa necessária para gerar a tecnologia necessária para se implementar o uso responsável de todos esses fatores de produção, enquanto isso não acontecer, nós continuaremos a fazer discursos bonitos e modernos sobre a importância do ambiente. A exemplo do que aconteceu na Rio 92, a sociedade civil vai ter grande participação na Rio Mais 20. Gente de todo o mundo é esperada no evento. Entender a Rio Mais 20 é muito mais do que entender o evento em si, é entender o que isso vai significar para as mudanças no futuro. E graças às novas tecnologias vai ser possível discutir vários temas da conferência pela internet, já a partir da semana que vem. A plataforma vai ter capacidade de até 400 mil pessoas online e deve reunir a opinião de especialistas e organizações do mundo inteiro. As sugestões vão ser selecionadas e pela primeira vez levadas diretamente aos chefes de Estado durante a cúpula da Rio Mais 20.